Um, dois, três, vejo ela completa, farofa, molho, a vinagre, a ti e você, vejo ela completa, farofa, caipirinha, laranjinha e você. Lalaiala, 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 rodada e samba pra você, samba. Um, dois, três, vejo ela completa, farofa, molho, a vinagre, a ti e você, vejo ela completa, Farofa, caipirinha, laranjinha e você